VT de abertura e educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, Analisar as condições de higiene e organização do ambiente de trabalho, avaliando os riscos ocupacionais para a SST. Olá, estudante! Professora Cris Leide Nascimento. Destrição, ela é branca, está em pé, olhos azuis, cabelo loiro, na altura do ombro. Usa brincos, veste blusa bege, manga curta, visto da cintura para cima. Destrição do ambiente. Ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, um círculo amarelo. Dentro, ícone de capacete de obra, na vertical. E o nome do curso abaixo, Segurança do Trabalho. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Nessa nossa aula, vamos aprender como podemos realizar os cálculos de IBUTG e interpretar os seus resultados. Conforme apresentado em nosso material, o IBUTG é um índice utilizado quando se trata do conforto térmico do trabalhador. Ele é um cálculo bastante simples, mas que requer muita atenção. Então, vamos recapitular. A sigla IBUTG significa Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo e tem por objetivo avaliar a sobrecarga térmica que o trabalhador está exposto em seu ambiente laboral. Conforme disposto na NR15, devemos levar em consideração essa medição em ambientes internos e em ambientes externos, visto que, em ambientes externos, contamos com a adição de uma carga solar sobre o trabalhador em alguns casos. E esta carga solar deve ser, sim, considerada no cálculo. Por este motivo, que se falou inicialmente que este é um cálculo que requer muita atenção. O IBUTG, para ambientes internos, ou seja, sem a presença da carga solar, ele é calculado a partir da medição de duas temperaturas, a TBN e a TG, onde TBN significa Termômetro de Bulbo de Úmido Natural e já o TG está relativo à temperatura de termômetro de globo. Então, conforme vocês podem observar em tela, o IBUTG é calculado para essa situação com a seguinte fórmula 0,7 TBN mais 0,3 TG. Já no caso do IBUTG para ambientes externos que tenham adição de carga solar, é calculado a partir de três valores, o TBN e o TG, já conhecido o nosso, e acrescentando o TBS, que é a temperatura de termômetro de bulbo seco. Onde o IBUTG é calculado a partir da seguinte fórmula, 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Observe que o somatório desses coeficientes apresentados, tanto para ambiente interno quanto para ambiente externo, ele vai dar o total da unidade. Vamos para um exemplo prático, para fixar melhor e esclarecer as possíveis dúvidas. Imagem à direita da tela de um homem abrindo o compartimento de um forno. Ele usa capacete, óculos protetor e fardamento. Fonte da imagem, br.depositphotos.com Então vamos exemplificar com um trabalho, com descanso no próprio ambiente laboral, no próprio ambiente de trabalho. Então acontece que um trabalhador opera um forno, que leva 12 minutos para realizar o carregamento deste forno, a adição do material. Em seguida, esse trabalhador aguarda 6 minutos pelo aquecimento do produto, mas ele permanece no mesmo local do trabalho. Terminando essa etapa, ele gasta mais 12 minutos para a descarga desse material, assim, fechando um ciclo que é repetido durante toda a sua jornada de trabalho. A partir dessas informações, foi realizado um levantamento neste ambiente laboral, obtendo-se os seguintes resultados. O termômetro de globo mediu 31 graus Celsius. O termômetro de bubo seco mediu 24 graus Celsius. E o tipo de atividade foi considerada como atividade moderada. Mais adiante, vamos poder entender por que é uma atividade moderada, a partir da tabela do anexo da NR15. Então, para realizar o cálculo, vocês podem acompanhar, conferindo esse cálculo, onde o IBUTG seria o 0,7 vezes 24 graus, mais 0,3 vezes 31 graus, que me daria o total de 26,1 graus Celsius, como vocês podem acompanhar. A partir desse IBUTG calculado, podemos verificar a taxa de metabolismo do trabalhador para atividade que ele vem desenvolvendo. E essa taxa a gente pode acompanhar no quadro 2 do anexo 3 da nossa NR15, que você pode acompanhar em tela. Então, essa taxa de metabolismo, ela é medida em quilocaloria por hora. E como vocês podem observar no quadro 2, o trabalho é considerado moderado, onde há movimentação do corpo. Para esse tipo de atividade, a minha taxa metabólica fica no valor de 468 kcal por hora. Como o resultado dessa taxa está nesse intervalo, a gente volta agora para o quadro número 1 e vamos verificar qual é o IBUTG máximo permitido para este valor que a gente encontrou da taxa de metabolismo. Observando o tipo de atividade desenvolvida no quadro 2, onde a gente consegue encontrar o valor da taxa metabólica para um trabalho considerado moderado com o corpo, visto que o trabalhador movimenta os braços para a colocação do material e retirada. A nossa taxa metabólica, medida em quilocaloria por hora, está no valor de 468. A partir desse resultado, indo para o próximo quadro, o quadro 1, onde me traz o limite de exposição ocupacional ao calor, esse intervalo que a gente encontrou, ele se enquadra no valor entre 467 e 476 kcal por hora, que é o que a nossa tabela apresenta. Nesse caso, escolhemos o valor imediatamente acima, que nos dá uma segurança. E para isso, o IBUTG máximo permitido é o de 25,9 graus Celsius. Então, a partir daí, onde a gente compara o IBUTG máximo permitido, encontramos 26,1 graus e na nossa tabela, quando acompanhamos, o máximo permitido é o de 25,9, ou seja, o ambiente está favorável para o desenvolvimento da atividade do trabalhador. Ou seja, este ambiente é salubre, está ok. O trabalhador pode desenvolver a sua atividade. Um outro exemplo, Imagem à direita da tela de um homem abrindo o compartimento de um forno. Ele usa capacete, óculos protetor e fardamento. Fonte da imagem Podemos comparar, seria um trabalho com o descanso fora do ambiente laboral. Lembre-se que no primeiro exemplo, o trabalhador, ao colocar a carga no forno, ele aguardava o aquecimento dessa carga no próprio local de trabalho. Já neste segundo exemplo, ele vai se deslocar e desenvolver a sua atividade neste intervalo em um ambiente diferente. Então, digamos que o trabalhador opera o forno, leva 12 minutos para realizar o carregamento deste produto. Em seguida, ele aguarda esses 6 minutos pelo aquecimento num outro local. Neste local, ele vai realizar anotações sentados à sua mesa. Terminando este tempo, ele vai gastar mais 12 minutos para retirar a carga que foi colocada no forno, fechando um ciclo que é repetido durante toda a sua jornada de trabalho. Neste caso, iremos avaliar duas situações térmicas diferentes, uma nas proximidades do forno e a outra na segunda tarefa. Neste caso, teremos que realizar as medições nos dois lugares. considerando o mesmo trabalhador e a mesma atividade, já temos dados do local 1 que foi calculado anteriormente. A situação 1, a gente encontrou o seguinte, IBUTG 26,1 graus Celsius e a taxa de metabolismo 468 kcal por hora. Porém, para o segundo local, foram obtidas as seguintes medições. O termômetro de globo, 25 graus Celsius. O termômetro de bubo natural, 20 graus Celsius. A partir desses dados, vamos realizar o novo cálculo, ou seja, a situação 2. como é que a gente realiza? IBUTG, aquela formulazinha que vocês já conhecem, 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, com os dados fornecidos, o cálculo encontrado foi de 21,5 graus Celsius. A partir desse IBUTG calculado, podemos verificar a taxa de metabolismo para essa atividade que diferencia da primeira, no mesmo quadro 2 do anexo 3 da nossa NR15. Então, vamos lá conferir. Esse tipo de atividade tem característica de atividade sentada. O trabalho é considerado leve com a utilização das mãos, visto que ele está trabalhando apenas com anotações. Para esse tipo de atividade, a taxa metabólica que o trabalhador gasta para desenvolver a atividade é de 126 kcal por hora. Com esse resultado da taxa metabólica, voltamos ao quadro 1 para verificar qual o IBUTG máximo permitido para esse valor encontrado. Então, voltando lá para a tabela, como encontramos o valor nos nossos cálculos de 126, da mesma forma do cálculo anterior, escolhemos um valor imediatamente acima, visto que a tabela não contempla exatamente o número encontrado. Então, o valor exatamente acima, imediatamente acima, seria o de 127, onde é permitido uma carga de calor de 32,5 graus Celsius. Em nossos cálculos, encontramos 21,5, ou seja, está dentro do padrão. porém, como a situação em paralelo deve ser considerada, nós vamos calcular agora esse metabolismo médio e esse IBUTG médio. Como é que a gente realiza esse cálculo? Através da média ponderada entre o local de trabalho 1 e o local de trabalho 2. O tempo de trabalho nesse ciclo é de 12 minutos para a carga, 12 para a retirada do material, totalizando 24 minutos no ponto 1. No ponto 2, são os 6 minutos que ele aguarda a temperatura atingir, o ponto que ele espera. Então, se fizermos um somatório, como vocês podem observar em tela, temos um intervalo do ciclo de 30 minutos. Esses ciclos, eles se repetem. Então, em uma hora, vamos ter dois ciclos de 30 minutos cada um. teremos em uma hora, portanto, 48 minutos de trabalho no ponto 1 e 12 minutos de trabalho no ponto 2. A partir dessas informações, podemos analisar o seguinte. O IBUTG médio se dá a partir da temperatura 1 encontrada vezes o tempo de exposição naquele local mais a temperatura 2 encontrada vezes o respectivo tempo de exposição. tudo isso dividido por 60 que corresponde a uma hora 60 minutos. Então, a partir daí, o IBUTG médio ficou no valor de 25,18 graus. Para a taxa de metabolismo, segue o mesmo raciocínio. O primeiro metabolismo encontrado para a situação 1 multiplica-se pelo tempo de realização da atividade 1 mais mais o metabolismo encontrado no ambiente 2 vezes o tempo de exposição no ambiente 2. Tudo isso dividido por 60, o que equivale a uma hora de trabalho. Encontramos o valor de 399,6 quilocaloria por hora. A partir desses resultados encontrados, voltamos lá na nossa tabelinha, no nosso quadro 1 e passamos a perceber que esse valor encontrado está dentro do padrão estabelecido, ou seja, o trabalhador está em um ambiente salubre. Ele podia ficar exposto até 26,7 graus. Então, conforme podemos observar, o ambiente está favorável para o trabalhador desenvolver sua atividade. No centro da tela uma ilustração de uma mão com uma sequência de estrelas, ao todo 5. Espero ter ficado entendido e caso ainda haja dúvidas, nossa equipe de professores estará sempre disponível em nossos canais de comunicação. Conforme foi dito anteriormente, o cálculo é simples, requer atenção. Então, até breve! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se, ative as notificações. Som Direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audiodescrição Jonara Medeiro e Siqueira Direção de Arte Victor Lins Edição Danilo Albuquerque Professor Autor Crisley de Nascimento Design Educacional Deisiane Gomes Vazante Coordenação do Curso Raíssa Reni Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula Produzida em Março de 2020 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação Rede E-Tec Brasil E-Tec Brasil